A puta deixa um like e a mita fica contente Eles tem que ir a 50 mil cússara que é cússara furir o pamorista moco 50 mil likes, não sei Eu sou a agulha e não me falhar, olha aí Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal Ai eu não me perdiste uma pistola É logo, é logo, é logo No passado eu tinha feito um vídeo de genga aqui no canal e vocês deram um grande apoio na altura 3 mil likes, né? E eu agora, que me mudei aqui para casa com eles Já, boa da tempo, decidi-me, vou embebedá-los que tal, sou eu O outro vídeo anterior tinha sido feito com picante, vai ficar em um link Não vou dizer mais nada acerca dela, vou ficar em um link na descrição, se quiserem te vejo Para de rir, cara Para de rir, cara Para quem não sabe como é que consiste o jogo Basicamente isto é uma torre de bloquinhos de madeira Acho que dá para ver E vocês tem que tirar uma peça a ver Ou seja, tiro eu, tiro o Dark Depois aquilo vai cair Quando cair, a pessoa que derrubar aquilo tem de beber um choque De uma destas cheiras É a escolha ou tu é que escolhe? Não, 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 não A pessoa que deixa que cair é que escolhe Tu vais beber sempre isso aí, tu és grande apúcio E eles então pagaram a sponsor, isso aí tem de mudar Depois tem de encontrar que ela foi no lixo Não é vazio Água, essa merda aí ó Isso aí tem água Eia 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 Olha aí, uma ferida, pô Ferida, olha aí Duvido, pô Ah Próba aí, próba aí Próba aí, só para passar Eu só tenho que no pé do gajo Deixar as chulernes Estou de forra, pô Estou desarmijado Isto é um copo para cada um Eia, quem é que é que é que é que é? Deixar álcool Vou ser eu primeiro que eles também são quase inovados nisso aí Oh, 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 oh Olha o WTF Ah, isso é fácil Basta um copo Tá bem rígido Tens o dedo do shrek Já atirei de baixo Já Tinha-me tirado da canela É pá, já foi tirado da canela Não batas, não batas, não batas Isso está para perder Não batas Isso não é intenção Eia, pô, tu só tem uma a apoiar ali Foda-se logo foder o jogo É, vamo lá, vamo lá Olha, é vegetariano essa peça Eiii Ó, no meio, no meio Eiii Sabes que há uma regra no genga Ok, se tu agarras na peça já não podes mudar mais a mão Ah, não, mas isto faz o genga Jenga da favela Essa já Enfia o mindinho Ei, o gajo Oh, e se forrar a outra para tirar Ai, ai, ai O gajo velho O gajo velho O gajo velho O gajo velho O gajo comeza Vocês estão conseguindo Estão montando a maçã e o genga já Olha Eiii 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 Não, 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 peraí Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai 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 O que? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Peraí Ai caralho Ai, ai Ai, ai Aaaa Não negando a trollha tirar as cenas Iiii Tá a construir casa, veja Ah, aqui não O tu não quer beer desse coco Nem eu O que é que foi tu? O que é que eu vou tirar agora? Estou. Não, não faça assim. Isso é mesmo para jogar justiça. Aí, cara. Já foste. Aaaaaaah! Oh yes! O que vai ser daqueles pés que deixa crescer a unha para o pessoal? Já lá, tá. Já se torna. Já? Iiiiii! Oh, 4.2 na escola. Terrista, pute-se. Aaaaaah! Ia, vou te segurarona, pute! Oh, o próximo está lixado. Vai morrer já. Eia, como? É para empilhar bem. Caralho! Mojang, acerta-me a Mojang, pute. Foda-se. Ele voltou. Pagou-te um sponsor e está a pedir, volta-me. Já me pagou esse vídeo de Minecraft. É tudo fudido, pute! É bueníssimo. Eu fiz só com os dois dentes, já. Ok, pute. É, agora é que é fudido. Eia, como? Tau! Caralho! Vai lá! Tu és bravo. Não, não, não vais tirar essa aí. Tu não vai pedir. Eia, como? Como? What the fuck? É isso? Torre das Trevas. Está aqui o Blue Eyes White Dragon, pute. Eia, caralho! Agora sim, está a dar pica. Como é que eu vou tirar agora, pute? Tem que aparecer também, tem vestido de branco, senão não aparece, pute. Faz bicho só de conhecer a cu. Eia, não diga assim. Eia, pute. Cheira mesmo a cu, pute. Opa! Afinal não me fudir. Eia, dai, dai. Como assim, pute? Puta que ele fez assim. Estou fudido, pute. Fudeu-me. Olha essa merda, puto. Olha só, isso seria racismo! Se também! Bora, cheia de o cu mesmo! É para encher tudo! Bora! Isso aqui está tudo cheio. Pronto de uma tronco com o novo! Engol! Ai cuidado... Estou aqui com um vomito assim... Já de elevador estragado! Não, não, eu perdi! Não, não, já tá, já tá! Quis que devem tirar rápido! Bora, 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 muito rápido! Isso, já vai. Vai lá, vai lá, bora. É assim é que dá a pica, é assim é que dá a pica. Estou vendo essa merda a cair muito rápido. Eu já tenho uma vitima já. Sistema. Fedi com o sistema já. Eu não posso achar que cair mais de uma mão. Caralho, está a f... O nome não é uma drapa. Está a se ver, só estou a tirar um c... Já se vai f... Ganda bravo. Está com a unha de dire a obra. Fodimos já. Estão usando as mãos. Ah, foda-se ou não. É que eu vou tirar agora, bora. Vai cair, vai. Tô a f... Tô a f... Agora sou eu que estou a f... O quê? Olha isso. Já foi, já foi, já foi. AAAAAAAA ai 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 O que? o quê? Neste turno ele já foi A ver Maria Não... não... não Cuidado... cuidado, cuidado Está tudo fodida... bonsai no banco Estou tentando responder já Olhe, gelé Pô, desleio AAAAAAHHHHHHHHH AAAAAH 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 Eu não posso ver outra vez, pô Estás fudido, meu Se conseguiste essa, com calma vai lá, pô É o parca 4 AAAAAH 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 Só vai, ao pi- Eu vou morrer Eu não, deixo mais uma companheira Sei que vocês estão aí para me beber mas também quem está a ver essa merda Ah não, há roupa Um, dois, três Que nujo, menino Olha o pi-já a vomitares tudo Já foi, já foi, já foi. Aí caralho, olha aí! Ó, agora vamos fazer modo difícil. Ai, 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 ai! Modo espiral. Vai lá, Dark. Ai, ai. Olha, vai tentar já, vai tentar já. Ai, até que dor, puto! Que até cortei o pulo, mano! Vou foder hoje, eu vou todos. NÃO! Ai, caralho! Já estou a ver a 3D, mas com cola na barreja. Ai, puto, não faças isso. Ai, puto, não faças isso. Vai dizer que o Pi vai beber outra vez? Foda, se eu não posso beber outra vez. Ai, caralho! Já foi, já foi. Não foi nada. Ah, garçal. Olha agora aqui tudo. Eu não vou conseguir meter. Ai, puto, o bafo dele sabe a alta. Ai, puto. Eu não estou conseguindo. Ai, amor de Deus. Eu não estou conseguindo, puto. Fica. Um, dois. Vai cair. Vai cair. PÁ! Ai, caralho. Estou conseguindo. Agora tu estás bem. PÁ! Ai, é, puto. Ai, é o Pi. Que graças que eu quero é que é para a cama. Estávido? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E agora? Estamos nos ajudar a se apagar bem um picho, eles é o que se falem. Ai, ai, ai. Está bom, está bom, está bom. Caralho, tu brincas com a vida, mano. PÁ! Para, para! . 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 Pera, 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 pera. Não, não, não! Dá morte, dá morte, dá morte, dá morte! Vai, super! 3, 2, 1, vai! Oooooopa! 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 Já se moda aí muito difícil, puto! Oooooooou! Se tem se ver! Vamos buscar um escadote para subir aí, puto! PORTZINHO! Não, não quero essa merda! Não, um portzinho vai, puto! Vai, um porto! É um rubi, puto! Porto com cheiro a cu, puto! Chega! Isso é vinho! Não, não é, pô! Ooooooh! Ah, isso é bom! Ooooooh! Sabe a cu! O aftertaste é cu! As da flor, sei! Agora és tu, Darby! Não és tu, ainda não és tu! Dá-te vo... Está agredindo! Oooooopa! Vai, vai, vai! Vai-te matá-lo, puto! E nós vamos ver, mãe, incondolência! Puto, eu odeio beirão, pessoal! Para quem não sabe, eu odeio beirão! Ninguém quer saber, mano! É só dar beira! Eu trouxe óves mal! Também, pessoal! Tua mãe está com um caroço na mão! Não vai, mas eu! Não vai, mas eu! A xaroca, puto! Mas isso vai melhor, puto! Puto, estou muito feliz, já! Juro, juro! Estão mesmo! Hoje aqui quero um coiso, um bailizinho! Nem perde tempo! Caralho! Também quero um bailizinho! Não vai toda a gente! Agora fica mal para todos os inscritos, ó! Mas é muito bom! Eia, puto! Eu vou passar nome para o Jampi! Mas vão deixar ver os meus filhos! Pessoal, não façam isto em casa! Isto é só um vídeo! Estamos a brincar! Isto aqui é Coca-Cola! Coca-Cola se engaja! Estou escondendo barreira! Puto, já está! Não, não, não! Agora direito, last round! Isto é Burj Khalifa! Já aí, puto! Eia, puto! É eu! Oh! 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 Que nojo, puto! Está coelhado! É, puto! Eu quero é bailizinho! Está com um bigode, puto! Ele comeu um choco! Ah, puto! Dá-me bailizinho! Dá-me bailizinho, puto! Eu nunca vi essa merda! Puto! Dá-me bailizinho! Eia, caralho! Que merda! Água choca, puto! Se é água da poça! Dá-se! Estou de seco! Dá-me isso com... Sal! Não vai ver de me dar-se! Estou-se fodido! Uau! Espero que tenha gostado do vídeo! Deixa-me para o salário cair! Senta aqui mais! Não façam isso em casa, meu! Que isto aqui, tipo, é uma brincadeira! Pronto, nós estamos a fingir, né? Eu dou ficha! Um dólar das de metade, puto! O meu copo não está sozinho, puto! Olá! O meu copo não está sozinho, puto! O meu copo não está sozinho! O meu copo não está sozinho! O meu copo não está sozinho! Tchau! Você fui me ,ıı? Tchau, tchau!